Marta Medeiros nasceu e vive em Porto Alegre. Formada pela PUC do Rio Grande do Sul, ela começou a sua carreira como redatora e diretora de criação em agências de publicidade. É em que escreveu seus três primeiros livros. Em 93, ela vai viver alguns meses no Chile, abandona a carreira de publicitária e se dedica à poesia. De volta ao Brasil, passou a escrever crônicas para o jornal Zero Hora, onde mantém até hoje uma coluna. Marta escreve também para a revista de Domingo de O Globo. Ela já publicou 18 livros, poesias, crônicas e prós. Alguns de seus livros foram adaptados para o teatro, entre eles o Divã, que ganhou também uma versão para o cinema. A minha conversa com Marta Medeiros foi no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Marta, as mulheres são doidas mesmo? Eu acho que todas nós somos, vocês também são. Mas as mulheres ainda um pouco mais, né? Porque soltam mais as suas emoções, são mais dramáticas por natureza. O Modóvar faz esse sucesso todo, porque ele retrata exatamente esse drama que a gente vive continuamente, né? Os pequenos dramas que a gente potencializa e transforma. O Diário nem me fala, o Diário eu sou completamente fanática. Eu estou sem, ele estreia um filme, eu sou a primeira. Na primeira sessão eu estou sentada ali, adoro, adoro. E tudo isso me fascina, tudo isso me fascina e me alimenta. E quando as pessoas me perguntam assim, ah, tu escreve para quem? Quem é o teu leitor? Por mais egoísta que possa parecer a resposta, sou eu. Na verdade eu escrevo para eu entender o que eu sinto, o que eu penso para metabolizar essa confusão que existe dentro da gente. E que para mim é fundamental fazer essa faxina, essa organização. É isso que eu faço, eu organizo os meus pensamentos. É um processo terapêutico, é um clichê isso, mas é um processo terapêutico escrever. E depois eu compartilho, na verdade é isso. Agora, voltando para essa coisa da questão das mulheres, Claro que nós, homens, jamais vamos entender as mulheres. Até porque as mulheres são mais profundas. Nem nós nos entendemos também. Nem tentem. Nem tentem, exatamente. Porém, para o homem sempre é mais assustador, quando se depara frente a uma mulher, principalmente quando gosta de uma mulher. Porque as mulheres, de repente... É um universo mais elaborado. É isso que você estava falando. Outro dia eu conversava com uma professora de filosofia e eu dizia que eu achava que, ainda nas cavernas, quando os homens saiam para caçar, as mulheres ficavam lá... Cozinhando, esperando... E ficavam lá. Então elas são diferentes. O homem tem uma vida muito mais ativa e a gente sabe que a atividade é uma coisa mais física e a mulher talvez mais filosófica, mais reflexiva. Pode ser. Eu não vou nem arriscar aqui, tentar encontrar quais são as razões das nossas diferenças, mas que elas existem, existem. Fora a maternidade, for outras coisas que... Exatamente. Eu acho que a mulher tem um universo, não querendo... Mas é um universo mais rico, principalmente hoje, porque além de tudo que ela trouxe da maternidade, ela também tem agora uma vida produtiva. Ela foi para a guerra também. Então ela agora tem a casa e tem a guerra. Ela está se repartindo nesses dois universos. E é uma coisa muito complicada. E tem um custo social isso. E agora eu acho isso sério, que é a criação de filhos, que realmente eu acho que muita coisa que está acontecendo, que está bagunçada, tem a ver com essa ausência da mulher em casa. E eu não estou dizendo que a mulher não deva sair. Não. Eu acho que a independência é o valor maior para todo ser humano, para todos. Agora, a gente ainda tem que aprender como conciliar isso. Ter uma vida independente e ao mesmo tempo não abandonar filhos e casa, que é um núcleo que vai fazer... que é onde começa a sociedade. É do micro para o macrocosmos. Então a mulher tem um papel muito importante. Está sobrecarregada. Porque agora tem que gerenciar tudo. Se nossos filhos não vão bem, nós não vamos bem. Exato. Então tem que ver como é que vai ser esse futuro. Eu ainda estou apreensiva em relação a esse futuro. Marta, e a paixão? O que é? Que estado é esse? A paixão é a melhor e a pior coisa do mundo. Ele me pegou pela mão, me levou para algum lugar, a mão dele na minha, assim, como se já fôssemos namorados antes de qualquer palavra. E foi então que eu disse a ele que foi a única coisa dita nesse sonho. Se isso tudo acabar agora, vai ter valido a minha vida. Mas é o que dá sentido a tudo isso. Por que a gente acorda de manhã cedo e vai trabalhar e vai ao supermercado? Porque a gente tem uma recompensa, né? Que é a parte emocional. E é mais se sentir amado e palpitar e ter um ponto de interrogação. Não é um ponto final. A paixão é sempre um ponto de interrogação. Então é uma vida febril. É a parte febril, a parte mais maluca também da gente, que a gente não tem controle. Porque a gente está sempre buscando controle, né? Querendo ter controle sobre tudo. A paixão não existe, não tem controle. E isso nos assusta e nos fascina ao mesmo tempo. É isso que é bom, né? É isso que é bom. Mas é, também desgasta. Mas acho que não se deve abrir mão. Eu li uma crônica sua que você falava, eu achei muito interessante. Sobre uma... vou tentar lembrar. Era sobre uma frase que dizia que o ser humano não repousa. O homem e a mulher não devem repousar. Ah, eu também não vou lembrar direito. Na verdade, isso é um poema. Isso. Eu pensei esse poema e eu não vou nem... Neido Kloss, se eu não me engano, o nome do poeta. Mas eu tenho... lamento se eu estiver enganada aqui. E ele falava que ninguém pode ser... Não com essas palavras, ele diz isso melhor. Ninguém deve ser lugar de repouso. Do outro. Para ninguém. Exatamente. E eu acho que isso é... Eu entendo o que ele quer dizer. Quer dizer, é a não acomodação. A gente não deve se acomodar. Mas de vez em quando também... Eu acho que a gente tem que saber balançar. Tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Porque também é bonita aquela relação que já se estabilizou. Claro que sim. Porque também a gente está vendo as pessoas anunciando que se tu não estiver enlouquecidamente apaixonada e cada vez por mais pessoas e tal, a vida não tem sentido. Mas eu não quero... Eu acho que é muito bom se apaixonar. Mas também acho muito bom aquele amor que deu certo. Que se complementam e que é pacífico. Também eu acho que viver um tsunami emocional, ninguém aguenta. Se morre o tempo inteiro. Então tudo bem, alguns picos de adrenalina, tudo bem. Mas eu acho que... Enfim... Aquele silêncio também é bom, não precisa falar. Não, sendo assim, agora é mais e mais e mais clichê. E ser feliz. E cada um tem a sua fórmula. Alguns vão ser felizes num ambiente mais calmo, as emoções mais tranquilas. E outros precisam estar constantemente sendo desafiados pelo amor. Cada um vai encontrar o seu ritmo e o que precisa. E uma mesma pessoa pode ter momentos diferentes. Ter aquele momento que ela precisa acalmar e depois o momento que ela precisa se sentir desafiada. E o próprio casamento, o casamento longo, tem grandes fases de paixão. Tem grandes fases, é. Eu tive um relacionamento de 21 anos que foi fantástico. E isso é importante dizer, porque se terminou, deu errado, deu certíssimo. Deu certíssimo, deu certíssimo, gerou duas filhas maravilhosas, hoje ele é um grande amigo. Não se perdeu nada, se mudou de status, de marido para amigo. Então, isso é o que a gente deveria almejar a todos nós. Quer dizer, terminou um relacionamento, começa um outro relacionamento com aquela mesma pessoa, só que com outro quadro. Hoje as famílias são várias, quer dizer, você tem filhos com dois, um outro não sei o que. Totalmente. Essa mudança na sociedade também, nós já pegamos mais avançada, mas talvez os nossos filhos já conhecem famílias multifacetadas. As pessoas ainda pensam, por exemplo, em divórcio como uma coisa negativa, é o desfacelamento dos valores. Eu acho que a gente tem que mudar o foco. Se hoje existem mais separações, é porque a sociedade está mais honesta. Hoje as famílias são várias, quer dizer, você tem filhos com dois, um outro não sei o que. Totalmente. Essa mudança na sociedade também, nós já pegamos mais avançada, mas talvez os nossos filhos já conhecem famílias multifacetadas. Não, eles estão mais habituados. Mas as pessoas ainda pensam, por exemplo, em divórcio como uma coisa negativa, é o desfacelamento dos valores. Eu acho que a gente tem que mudar o foco. Se hoje existem mais separações, é porque a sociedade está mais honesta. Isso não é negativo, a gente tem que começar a se acostumar com essa ideia, que os relacionamentos podem ser duradouros e podem não ser, e não existe certo e errado nessa questão. E acho que antigamente as pessoas ficavam casadas por N motivos que não era mais amor. A mulher precisava se sustentar e não tinha como, a sociedade não via bem uma separação, o que os filhos vão pensar. Quer dizer, as coisas eram mais hipócritas. Mas parecia que a sociedade era mais... que tudo estava melhor porque tudo durava mais. Na verdade, o fato de não durar tanto, de haver mais flexibilidade hoje, não é uma característica negativa. Eu acho extremamente positivo, porque hoje um homem pode dizer, essa mulher está comigo porque ela me ama. Ponto. Não é porque ela precisa de mim. Não é porque ela quer mostrar para os outros. Claro que a gente sabe que ainda existe alguma hipocrisia, porém, acho que as coisas estão se reformulando. Estão se estabelecendo novos códigos de relacionamento. E eu não vejo essas mudanças como negativas. Eu vejo como positivas. E até antigamente as pessoas viviam menos, né? Hoje vivem muito mais. E hoje uma mulher de 50, 60 anos é uma mulher jovem. Temos uma vida parte 2 para viver. Antes era uma só. E hoje com os avanços da medicina, com informação, com tudo isso que está fazendo a gente viver mais e melhor. E claro, então a gente chega numa etapa da vida que pode se questionar. Tudo bem, casei, tive filhos, estou... Que é o que aconteceu com o Divã, na verdade. O Divã fez esse sucesso, eu acredito, por causa disso. Quer dizer, as pessoas podem reavaliar suas escolhas. Podem mantê-las, tá, ok. Fui feliz, vou continuar assim. Ou pode mudar. Eu fui feliz também, porém, quero ser feliz de outro modo agora. O que o homem não estava acostumado era a mulher tomar essa posição. São as que mais tomam hoje em dia. Muito mais. E eu acho bacana, e o próprio Divã é uma mulher que vai refletir sobre isso, e ela acaba terminando um casamento e vivendo vários outros amores. E nada dá muito certo, na verdade. Isso que eu entendi não é... Não estou enaltecendo a mudança pela mudança. Na verdade, ela assume o risco, que é uma coisa que a gente não assume. O risco, vai dar certo ou vai dar errado? Ela quer ter essa sensação, mesmo sem ter a resposta. E o filme termina sem ter um final feliz nem infeliz. Tem uma estrada aberta, que é o que a gente tem. Todos nós, nós temos uma estrada aberta pela frente. Mas a gente se assusta com essa estrada e sempre quer condensar ela numa fórmula fechada. E é isso que eu acho que está acontecendo. As pessoas estão se dando conta de que existe essa estrada ainda, mesmo quem tem 40, 50, 60 anos. E o que fazer com esse tempo disponível, né? Você fala também numa outra crônica, não sei se é uma poesia que você coloca, ou é uma frase sua, né? É aquele momento de ou levar mais um pouco ou começar a viver. Uma coisa mais ou menos assim, né? Isso eu não me lembro exatamente. Mas enfim, mas é alguma coisa assim nesse sentido, né? Porque é tão fácil a gente se acomodar, né? É difícil a gente mudar. Eu estou falando aqui, parece a coisa mais fácil do mundo. É dificílimo. É dificílimo, porque envolve risco, como a gente estava falando. E pode se dar mal, pode quebrar a cara, pode se arrepender. Agora, eu tenho uma frase do Contrato Caligares, psicanalista, que eu gosto muito, que ele fala isso. O mais importante do que ser feliz é ter uma vida interessante. E eu entendo isso, que vida interessante é uma vida onde os altos e baixos estão incluídos, né? É uma... Não...